Fala galera, então mais um vídeo aí automotivo, só que dessa vez com RF, hein? Então vocês querem ver por que eu tô com o Nivus com as portas abertas aqui na garagem? Então vamos lá ver o setup que eu montei ali dentro pra gente analisar hoje, vamos ver! Bom pessoal, vocês estão vendo aqui, eu tô com o notebook com o analisador de espectro aqui no Nivus, dentro do Nivus. Então vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu focar, o analisador de espectro tá aqui, e eu tô com a minha ponta de prova, né? Que é essa espira aqui, pra medir o quanto de potência irradiada dá no carregador por indução do Nivus, certo? Então você nunca viu essa medida, você vai ver agora como é que se comporta. Então os carregadores por indução dos raios automotivos, eles seguem o padrão QI, universal, né? O QI, universal standard, né? Pra quem não sabe. Eu vou mostrar aqui no vídeo a topologia de transmissor, certo? Que é o que vai transmitir o sinal ali pra carregar o celular. Pra quem não conhece, ele tem um inversor, né? Um inversor bem simples, né? É uma topologia só com chaves, né? No inversor. E claro, o indutor ali que é a espira, pra acoplar com o celular. Então agora a espira aqui, eu tô com o cabo aqui, né? Ela não tá pegando nada. Então vocês podem ver aqui no analisador. Ele tá centrado aqui em 180 kHz, certo? Porque a frequência desse tipo de coisa é de 140 a 180 kHz, certo? Então eu botei aqui esse azul aí, é o Max Hold. Olha só o que acontece quando eu coloco a espira próximo do transmissor aqui, ó. Então eu vou colocar agora, olha só. Botei aqui. Ó, ele tentou reconhecer ali, ó. Tem alguns picos, né? E aí quando ele não reconhece, ele não ativa o carregamento por segurança, né? Então ele reconhece, ele dá um pico ali, que eu vou mostrar pra vocês já quanto que é esse pico de potência. Mas vocês viram como é que ele funciona. Eu vou tirar o Max Hold só pra vocês verem, no amarelinho aqui, como que é o comportamento. Ele realmente faz um check, né? Ali na frequência. Pra ver se realmente responde. Então quando você tem um celular pra carregar real, ele responde. Como eu não tenho um celular que carrega, eu não vou poder mostrar pra vocês. Mas olha só. Fica de olho aqui, bem na hora que eu vou colocar, ó. Ele vai fazer um check. Ó, ó. Não foi nada, não continuou. Certo? Então, não continuou o carregamento. Então eu vou ver se eu consigo um celular aí, depois, pra fazer um follow-up desse vídeo. Pra mostrar pra vocês o que acontece quando ele está carregando, né? Mas vocês podem ver que tá completamente seguro aqui no Nivus, certo? Que não tem nível de radiação nenhuma sendo emitido aqui, ó. Ao redor. Enquanto ele não detecta que realmente tem um dispositivo pra carregar. Certo? Então realmente é um carro muito seguro, como vocês podem ver. Então eu vou ativar agora o Max Hold, né? Que é pra segurar aqui a potência, pra gente ver exatamente quanto que é o pico de potência desse sinal inicial de reconhecimento. Então eu vou pegar aqui, ó. Tô com a minha espira. Vou colocar aqui. Olha aí. Pegamos o pico. Né? E aí depois tem mais alguns picos que ele faz em outras frequências. Né? Porque eu tô com a espira lá, ó. Mas ele não tá emitindo, ó. Tá vendo o amarelinho? Se eu mantiver a espira, ele mantém ali um check, né? Tirei a espira. Então, vamos ver aqui quanto que é esse pico. Vou colocar aqui o pico no segundo trace aqui, né? Pra gente ver. Olha só. Zero dBm, pessoal. Olha ali, ó. Menos 0.7 dBm. É um pico relativamente alto, né? Pra fazer o check de potência pra ver se tem ou não celular pra carregar. Eu fiquei curioso agora pra saber quanto que dá o pico de potência, né? Então, dBm aqui é decibel miliwatt. Pra quem não conhece, 0 dBm. É o equivalente a 1 miliwatt de potência. Que é exatamente o pico que tá dando aqui no reconhecimento pra ver se tem algo pra carregar. Então, esses outros picos aqui, eles são bem menores, né? Então, esse pico aqui... Menos 12 ali, né? Vocês estão vendo. Ó. Focar ali. Certo? Vou botar aqui, ó. Aqui vocês vão ver. Menos 18, né? Então, é quase 100 vezes menor. Certo? Quase 100 vezes menor. Então, é bem tranquilo. Certo? Então, ele dá um check de 1 miliwatt de potência. Pra saber se vai carregar ou não o celular. Então, olha aí, uma informação mais importante é pra você saber que esse tipo de carregador por indução, ele não fica emitindo, né? Então, ó. Vou ficar com a ponta aqui, ó. Ele não mede, ele não fica emitindo potência desnecessariamente. Certo? Então, bom saber aí que não tem radiação por causa do carregamento de indução dentro do carro. Certo? Então, se você gostou e quer mais informações aí sobre a parte eletrônica automotiva aqui no canal. Especificamente aqui do Volkswagen Nivus. Dá o joinha aí. Comenta aqui o que você achou desse pico de potência. Você sabia que era 1 miliwatt pra checar? Quanto será que dá o carregamento? Se você quer que eu pegue emprestado aí um celular que tem carregamento por indução. Coloca nos comentários aqui que eu faço um novo vídeo pra gente ver quanto de radiação que sai. Quando ele tá realmente carregando um celular. Isso aí até eu tô curioso. Beleza? Então, por esse vídeo aqui é isso. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.